Música Gira Mili, Gira Mili Cadê você? Cadê você? Quero te encontrar, quero te encontrar Pra brincar, pra brincar Tai e Tim, Tai e Tim Cadê vocês? Cadê vocês? Venham já pra cá, venham já pra cá Pra brincar, pra brincar Música Juba e tromba, juba e tromba Cadê vocês? Cadê vocês? Venham já pra cá, venham já pra cá Pra brincar, pra brincar Nini e Tuco, Nina e Tuco Cadê vocês? Cadê vocês? Venham já pra cá, venham já pra cá Pra brincar, pra brincar Pra brincar, pra brincar Hummm Que chulé, hein sapo Vamos lavar esse pé? O sapo não lava o pé Não lava porque não quer Ele mora lá na lagoa Não lava o pé porque não quer Mas que chulé O sapo não lava o pé Não lava porque não quer Ele mora lá na lagoa Não lava o pé porque não quer Mas que chulé Assim tá muito fácil Vamos cantar colocando as vogais A, E, I, O, U Sim Então vamos lá A sapo não lava o pé Não lava porque não quer A lá mara lá na lagoa Não lava o pé porque não quer Mas que chulé É sempre neleve o pé Neleve o pé porque não quer Ele merele nele que Neleve o pé porque não quer Mas que chulé Estipi neleve o pé Neleve o pé porque não quer Ilimirile nilili Quirinili Pipipipirgui Mesquетров Mesquichili O sapo não lava o pé Não lava por quando não quer O lamar ou nonar o pé Não lava o pé porque não quer Musco chulé O sapo não lava o pé Não lava por quando não quer O lamar ou nono lugar Não lava o pé porque não quer Musco chulé Muito bem Mamãe e Papai Acesse o site da GiraMili E tenha acesso a diversas atividades e conteúdos gratuitos Conheça a lojinha da GiraMili na Mili Store Acesse já www.giramili.com.br Mili, Mili beijos pra você Se essa rua, se essa rua fosse minha Eu mandava, eu mandava ladrilhar Com pedrinhas, com pedrinhas de brilhante Para o meu, para o meu amor passar Nessa rua, nessa rua tem um bosque Que se chama, que se chama salidão Dentro dele, dentro dele mora um anjo Que roubou, que roubou meu coração Se eu roubei, se eu roubei seu coração É porque, é porque te quero bem Se eu roubei, se eu roubei seu coração É porque tu roubaste o meu também Se essa rua, se essa rua fosse minha Eu mandava, eu mandava ladrilhar Com pedrinhas, com pedrinhas de brilhante Para o meu, para o meu amor passar Nessa rua, nessa rua tem um bosque Que se chama, que se chama salidão Dentro dele, dentro dele mora um anjo Que roubou, que roubou meu coração Se eu roubei, se eu roubei seu coração É porque, é porque, é porque te quero bem Se eu roubei, se eu roubei seu coração É porque, é porque tu roubaste o meu também Meu cachorro, meu amigo, sempre alegre a pular Ele abana seu rabinho quando lato sem parar É o meu melhor amigo e pra sempre vai ser Meu gatinho, meu amigo, sempre mia de montão Ele lambe seu pelinho quando rola pelo chão É o meu melhor amigo e pra sempre vai ser Eles são muito fofinhos, gostam muito de brincar São meus amiguinhos, nunca vão me machucar Orelhas e patinhas, às vezes um rabão Lambe, lambe a minha mão Au, au, au Miau, miau, miau Au, au, au Miau, miau, miau Au, au, au Meu cachorro, meu amigo, sempre alegre a pular Ele abana seu rabinho quando lato sem parar É o meu melhor amigo e pra sempre vai ser Meu gatinho, meu amigo, sempre mia de montão Ele lambe seu pelinho quando rola pelo chão É o meu melhor amigo e pra sempre vai ser Eles são muito fofinhos, gostam muito de brincar São meus amiguinhos, nunca vão me machucar Orelhas e patinhas, às vezes um rabão Lambe, lambe a minha mão Au, au, au Miau, miau, miau 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 Amo os meus animaizinhos Amile seus bichinhos Me enchem de carinho Tira amile seus bichinhos Olá, milha amigo Venha conhecer a TV GiraMili 24 horas por dia, sem intervalos Inscreva-se em nosso canal E não se esqueça de dar o seu joinha Diversão garantida é com a GiraMili Mili, mili, beijos pra você Gira, 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 mili Sobe e desce na palma da mão Gira, 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 mili Bate o pé três vezes no chão Um passo pra direita Um passo pra esquerda Um passo para frente E o outro para trás Pra cima e pra baixo Dá uma rodadinha Com a GiraMili você dança muito mais Olha só A Mili vai te mostrar como é É só se balançar É só se balançar Sem pensar Só não vale pisar no pé Gira, 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 mili Sobe e desce na palma da mão Gira, 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 mili Bate o pé três vezes no chão Um passo pra direita Um passo pra esquerda Um passo para frente E o outro para trás Pra cima e pra baixo Dá uma rodadinha Com a GiraMili você dança muito mais Olha só A Mili vai te mostrar como é É só se balançar Sem pensar Só não vale pisar no pé Gira, 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 mili Sobe e desce na palma da mão Gira, 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 mili Bate o pé três vezes no chão Gira, 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 mili Sobe e desce na palma da mão Gira, 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 mili Bate o pé três vezes no chão Um passo pra direita Um passo pra esquerda Um passo para frente E o outro para trás Pra cima e pra baixo Dá uma rodadinha Com a GiraMili você dança muito mais Olha só Olha só A Mili vai te mostrar como é É só se balançar Sem pensar Só não vale pisar no pé Gira, 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 mili A canoa virou Por deixar ela virar Foi por causa da GiraMili Que não soube remar Se eu fosse um peixinho E soubesse nadar Eu tirava a GiraMili Do fundo do mar A canoa virou Por deixar ela virar Foi por causa do Tim Que não soube remar Se eu fosse um peixinho E soubesse nadar Eu tirava o Tim Do fundo do mar A canoa virou A canoa virou Por deixar ela virar Foi por causa da Thay Que não soube remar Se eu fosse um peixinho E soubesse nadar Eu tirava a Thay Do fundo do mar A canoa virou Por deixar ela virar Foi por causa do Tromba Que não soube remar Se eu fosse um peixinho E soubesse nadar Eu tirava o Tromba Do fundo do mar Siriri pra cá Siriri pra lá GiraMili é linda E quer casar Siriri pra cá Siriri pra lá Indiozinho é lindo E quer casar A canoa virou Por deixar ela virar Foi por causa da Nina Que não soube remar Se eu fosse um peixinho E soubesse nadar Eu tirava a Nina Do fundo do mar A canoa virou Por deixar ela virar Foi por causa do Tuco Que não soube remar Se eu fosse um peixinho E soubesse nadar Eu tirava o Tuco Do fundo do mar A canoa virou Por deixar ela virar Foi por causa do Juba Que não soube remar Se eu fosse um peixinho E soubesse nadar Eu tirava o Juba Do fundo do mar A canoa virou Por deixar ela virar Foi por causa do Indiozinho Que não soube remar Se eu fosse um peixinho E soubesse nadar Eu tirava o Indiozinho Do fundo do mar Siriri pra cá Siriri pra lá Giramile é linda E quer casar Siriri pra cá Siriri pra lá Indiozinho é lindo E quer casar Mamãe e papai Assistindo Giramile Os seus filhos aprendem Conteúdos belimine Formação de palavras Separações silábicas Singular Plural Animais Objetos Português Inglês E muito mais Mili Mili Beijos pra você Pegue minha mão Vem cá O segredo vou te contar Com Giramile vem dançar Com castelo vem brincar Não terá rainha mar Nem bruxa pra espantar Ser amiga e ser feliz Vem vamos nos divertir Com a Giramile Com a Giramile Juntos caminhar Vamos perceber Como é bom sonhar E ver o sol brilhar As flores nós vamos regar E assistir crescer Com a amizade que eu sinto Só eu e você Amigos para sempre Vamos ser Pegue minha mão Vem cá Um segredo vou te contar Com Giramile vem dançar Num castelo vem brincar Não terá rainha mar Nem bruxa pra espantar Ser amigo e ser feliz Vem vamos nos divertir Com a Giramile Com a Giramile Juntos caminhar Vamos perceber Como é bom sonhar E ver o sol brilhar As flores nós vamos regar E assistir crescer Com a Amizade Com a Amizade que eu sinto Só eu e você Amigos para sempre Vamos ser E ver o sol brilhar E ver o sol brilhar As flores nós vamos regar E assistir crescer Com a Amizade que eu sinto Só eu e você Amigos para sempre Vamos ser Amigos para sempre Parabéns pra você Hoje é o seu aniversário Parabéns pra você Sopra a vela e faz um pedido Todo mundo veio para festejar Corta o bolo, todos vão cantar Parabéns Parabéns pra você Hoje é o seu aniversário Parabéns pra você Sopra a vela e faz um pedido É pique, é pique, é pique, é pique, é pique É hora, é hora, é hora, é hora, é hora Rá, chim, bum, parabéns Parabéns pra você Hoje é o seu aniversário Parabéns pra você Sopra a vela e faz um pedido Todo mundo veio para festejar Corta o bolo, todos vão cantar Parabéns Parabéns Inscreva-se em nosso canal E não se esqueça de dar o seu joinha Mili-mili beijos pra você E não se esqueça de dar o seu joinha